Sucesso do Paulinho Canário Quando ele chega na balada já começa a ostentação As novinhas vão pra mesa, vão descendo até o chão O uísque retimboa e vai rolando muita brecha Galera muito louca, na farra do fazendeiro Aumenta o som do paredão, não tem hora pra acabar Ele chegou com o paredão, um poço cheio de dinheiro E quem foi que chegou? O filho do fazendeiro As novinhas já conhecem, sabem quem é desmantelor E quem foi que chegou? O filho do fazendeiro Para o Juninho e Cava, amor O cava do Uno Caceteiro Danilo Tomás e o cava de Alagoinhas Quando ele chega na balada já começa a ostentação As novinhas vão pra mesa, vão descendo até o chão O uísque retimboa e vai rolando muita brecha Galera muito louca, na farra do fazendeiro Aumenta o som do paredão, não tem hora pra acabar Ele chegou com o paredão, um poço cheio de dinheiro E quem foi que chegou? O filho do fazendeiro As novinhas já conhecem, sabem quem é desmantelor E quem foi que chegou? O filho do fazendeiro Todo mundo ri O chamarão, o bolo, o canário, o forró, a riqueza Sucesso nosso, aumenta aí, aumenta o paredão Todo mundo ri Vai começar a putaria Essa é pra rodar no paredão do fofão Bora, meu querido, o Erasmo Pereira Uh, você fala o canário Só no paredão Bora, o bolo, ri Essas malandras Assanhadinhas Que só que é vral Só que é vral Vem pra favela Fica noidinha Então vem sentando aqui Essas malandras Assanhadinhas Que só que é vral Vem pra favela Fica noidinha Então vem sentando aqui Essas malandras Assanhadinhas Que só que é brau, só que é brau, só que é brau, brau, brau Vem pra favela, fica louquinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assaiadinhas Que só que é brau, só que é brau, só que é brau, brau, brau Vem pra favela, fica louquinha Então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Vem novinha, senta aqui, senta aqui, senta aqui Dançando o paredão, se tem que, se tem que, se tem que, se tem que Empina o fundão, se tem que, se tem que, se tem que, se tem que Todo mundo ri Essas malandras, as reiadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau Pra um, pra um e pra favela Fica louquinha Então vem sentando aqui Essas malandras, as reiadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau Pra um, pra um e pra favela Fica noidinha Então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui O som do paredão, senta aqui, senta aqui, senta aqui Vai, Galvinha, vai, senta aqui, senta aqui, senta aqui O som do paredão, senta aqui, senta aqui, senta aqui Vai, Galvinha Todo mundo ri, esse é Paulo e Canário Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha Que quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor, eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Que quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Todinha, todinha, borrou! Esse é Paulo e Canário, do Alonso do Toredão Esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que convida mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifrudo Ele te falta com respeito e não dá atenção Larga logo ele e vem pro meu paixão Se você não conta logo eu devo dizer Que nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha Que quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Todinha, todinha, todinha Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha Que quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Todo mundo rir Para Pedro Pereira O homem do posto de gasolina Homem e forró Climbo elétrica, soluções Cleiton Veras Cababou forzeiro Fantinho do paredão Esse é o namoro Como esse palhaço não tem nada a ver Quem combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele Que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifre Ele te falta com respeito E não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não larga logo Eu vou dizer Que nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Que quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Todinha, todinha Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Que quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Que a gente faz amor Todo mundo ri Esse é Paulo e Canário O novo sou do paredão O chamarão Todo mundo ri Olha o idão do tomate Aumenta o sonho O canário chegou E ela estuda medicina Eu no posto de gasolina Ela estuda enfermagem Eu só vivo na sacanagem Só, só, só tomando Só, só, só tomando Vai Só, só, só tomando Eu disse só tomando Só, só, só tomando Solta o mando ua Vai, 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 vai O novo som no paredão Todo mundo riu Puxa, barão Bota pra rodar no paredão de ouro Bora, Pedro Pereira Bota a cerveja da conveniência pra gelar Ela é toda organizada Eu só vivo na balada Ela não sai de casa não No meio das gatas arrumando confusão Ela é toda organizada Eu só vivo na balada Ela não sai de casa não Eu no meio das gatas arrumando confusão Só, 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 só tomando ua Só, vai, só tomando ua Só, só, só tomando ua Eu disse só tomando ua Só, só, só tomando ua Fima elétrica soluções Ela estuda medicina Eu no posto de gasolina Ela estuda hipermagem Eu só vivo na sacanagem Eu só vivo na sacanagem Só, só, ii, hu Eu disse só Eu disse só Eu disse só tomando ua Só, só, só tomando ua Puxa, puxa, barão 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 Ela é toda organizada Eu só vivo na balada Ela não sai de casa não Eu no meio das gatas arrumando confusão Ela é toda organizada Eu só vivo na balada Ela não sai de casa não E eu no meio das gatas arrumando confusão Só, só, ai, só tomando ua Só, só, só tomando ua Só, só, só tomando ua Só encher na cara, vai Só, só, só tomando ua Eu disse só tomando ua Só, só, só tomando ua E aí? Ela estuda medicina Eu no posto de gasolina Ela estuda enfermagem Eu só vivo na sacanagem Só, só, só tomando ua Só, só, só tomando ua Só, só, só encher na cara Só tomando ua com a galera, vai Só, 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 só tomando ua Eu disse só tomando ua Só, só, só tomando ua E o solinho, e o solinho, vai Dori No som da guitarrinha Dori vai Oh, oh Oh, oh Isso é Paulo Incanário Eu sou do Barelhão Para Victor Feitosa VHF Sextas Na Imperatriz do Maranhão Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa errada Como eu imaginar Que no lugar do coração Da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ajudando Mesmo sem saber E é com seu desprezo Que eu vou te esquecer Espero mais um pouco E tu vai ver O amor que sinto por você Com certeza você não deve entender O seu jogo, eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Com certeza você não deve entender O seu jogo, eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Bora Guilherme Martins Como do Paredão de Ouro Bora Juninho, bora Juninho O do Caceteiro Danilo Rick Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa errada Como eu imaginar Como eu imaginar Que no lugar do coração Da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ajudando Mesmo sem saber E é com seu desprezo Que eu vou te esquecer Espero mais um pouco E tu vai ver O amor que sinto por você Com certeza você não deve entender O seu jogo, eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Com certeza você não deve entender O seu jogo, eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Para a Virgínia Feitosa E a Turra de Paragu No Play Clima elétrica, soluções Para o Edão do Fovão Galera de Ouro, pessoa da Paraíba Para o Danilo Rick Meu orgulho caiu Quando subiu algo Aí deu pra mim E pra piorar Tá tocando o botão Te arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade Com o queroseiro E aí? Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto você não volta Eu tô largado as traças Maldito o sentimento Que nunca se acaba Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto você não volta Eu tô largado as traças Maldito o sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh É como apagar fogo Com gasolina Meu orgulho caiu Quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o moldão De arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo fechando esse bar Afogando as mágoas Com o querozinho Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto você não volta Eu tô largado as traças Maldito o sentimento Que nunca se acaba Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto você não volta Eu tô largado as traças Maldito o sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida na beleza Oh, 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 oh Tem como apagar fogo Com gasolina Oh, 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 oh Oh, 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 ohuz Oh, 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 oh Meu nome é desmantelo E eu boto é patora Oh, 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 oh Meu nome é desmantelo Eu boto é patora Isso é Paulo e canário O novo sonho do paredão Paredão do Fufão Şue aí Bora meu querido erasmo pereira Comprei o reboque de três metros e meio Comprei o paredão daquele desilascar Pra fazer a farra aproveitar o veraneio Comprei o gerador de 300 caviar Tenho frisegrando e esmorrando de gelo Oitenta caixadinho, escote par A minha farra é de janeiro a janeiro Quem quiser pode me acompanhar Eu quero é beber, beijar na boca Mulher bonita que não pode faltar Fazendo cabaré, tirando a roupa A vida é curta E aí? Oh, 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 xalalalala Meu nome é desmantelo e eu boto é patora Oh, 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 xalalalala Meu nome é desmantelo e eu boto é patora Oh, 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 xalalalala Meu nome é desmantelo e eu boto é patora Oh, 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 xalalalala Meu nome é desmantelo e eu boto é patora Oh, 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 xalalalala O nome é do chão do paredão Se é polo e canário Todo mundo ri Bora o Felipe Felipe do paredinho de ferro Comprei o reboque de 3 metros e meio Comprei o paredão da guele de se lascar Pra fazer a farra aproveitar o veraneio Comprei o gerador de 300 caviar Tem um frizzé grande esborrando de gelo Vou tentar caixadinho, escutipá A minha farra é de janeiro a janeiro Quem quiser pode me acompanhar Eu quero é beber, beijar na boca Mulher bonita que não pode faltar Fazendo cabaré, tirando a roupa A vida é curta Oh, 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 xalalalala Meu nome é desmantelo e eu boto é patora Oh, 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 xalalalala Meu nome é desmantelo e eu boto é patora Oh, oh, e a galera do Parambu, Ceará Eu boto é pra adorar Oh, 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 xalalalala Meu nome é Desmantelha e eu boto é pra adorar Duplei, para é, Beto, meu querido Cê fala em canário Mudou com o som do parede Puxa, marão Todo mundo ri Mais um sucesso Isso é Paulinho, canário Oh, oh, para o bandido, paredão Salta o som aí, bota o canário pra rodar Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abre o jogo, acabou Que esconder esse falso amor Que esconder esse falso amor Confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Meu coração logo se machucou Que minha paixão logo se machucou Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Que minha paixão não é você Solta os avôs aí, vai Eita forrazão Todo mundo ri Zé Paulo e Canário Prepara um copo de cachaça e vou beber Essa é pra sofrer O chamarão Que a galera do jogo pensou na Paraíba Nenhuma carta pra lembrar Nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Eu preciso só saber Quantas vezes te falei Pra que você não me iludir Se assim O que me deixou sempre pra sonhar Vai embora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Clima elétrica, soluções Eu, grande amor Diga pra mim Diga pra mim Onde está Diga pra mim Qual a razão Dessa triste 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 Dessa triste insolidão Para o Raquel!